Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Nas últimas décadas, a demanda por aparelhos eletroeletrônicos cresceu assustadoramente e junto com ela a necessidade do uso de pilhas e baterias. Esses materiais são considerados tóxicos e podem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente se não tiverem um destino certo depois de inutilizados. Mas qual é o local adequado para o descarte de todo esse lixo? Como as pessoas podem, em casa, ajudar na reciclagem de pilhas e baterias? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o mestre em Química Ambiental pela Universidade Federal de Goiás, Elias Divino Saba. Olá, tudo bem? Tudo bem. Também está conosco o engenheiro agrônomo, mestre em Engenharia Civil e chefe da Assessoria de Planejamento do SLU do Distrito Federal, Edmundo Gadelha. É um prazer recebê-lo. Prazer a todos nós. Bem, antes de iniciarmos o debate, vamos conhecer o trabalho de uma empresa que se dedica ao recolhimento e ao descarte adequado de pilhas e baterias. O que fazer com as pilhas e baterias que temos em casa? Elas não podem simplesmente ir para o lixo, precisam de um destino certo, que pode ser esta empresa que recolhe resíduos eletrônicos. A coleta tem a opção de ser em casa. O material que chega em empresa também é de parcerias públicas e privadas, uma forma de promover a reciclagem e transformar a matéria-prima. Todo o material chegando aqui, não sendo matéria-prima não, a gente faz a destinação correta através de parcerias com empresas autorizadas a tratar aqui determinado produto, como pilhas, baterias e outros segmentos que nós não conseguimos tratar aqui na empresa. Fitas, CDs, fios e até calculadoras chegam por aqui. Tudo é separado, desmontado e depois catalogado. Para evitar intoxicação, os funcionários usam luvas e máscaras. O material que pode ser prejudicial ao meio ambiente, como pilhas, baterias e placas eletrônicas, é enviado para empresas em São Paulo, para ser triturado e armazenado de forma adequada. Este trabalho é feito desde 2009 e até agora mais de 50 toneladas de lixo eletrônico já foram recolhidas. Além de pilhas e baterias, a empresa que coleta lixo eletrônico também se preocupa com os monitores que vão parar no lixo. Eles têm material radioativo e substâncias que oferecem risco à população. João, que coordena esse processo de separação, vai explicar melhor para a gente. Como é que funciona, João? Então, na verdade, a gente tem aquela preocupação todinha também com pilhas e baterias. Nós não podemos deixar de ressaltar a questão da preocupação dos monitores, chamados CRTs. Eles contêm uma quantidade muito grande de produtos tóxicos, que só o CRT de geloassol e freático pode contaminar todo o nosso geloassol e freático. Então, há preocupação também de ter maneira adequada de preservar isso aqui e armazenar de maneira adequada. Uma das maiores preocupações é evitar que este tipo de material seja jogado de qualquer maneira nas ruas. Cristiane, uma das sócias da empresa, é conhecida pelos amigos como Rainha da Sucata. Quando encontra este tipo de lixo, recolhe na hora. Eu ia sair, tinha me arrumado, feito até uma escova, né, tal. Aí estava chovendo de manhã cedo, eu estava indo embora. E aí eu avistei uma impressora no pé do muro, num poste. Aí eu falei para o meu marido, para, para, para. Ele, eu não acredito que você vai estragar a sua escovinha por causa disso. Ele, claro, rapaz, eu trabalho com isso. Isso para mim é, eu não posso, dói em mim, entendeu? Então, as pessoas não podem, não devem descartar isso em qualquer lugar. Tem que jogar, colocar, dar o destino certo, né? Elias, existe diferença entre pilha e bateria? É mais uma questão denominacional, de comercialização. A pilha, ela é uma composição que você faz para, de uso contínuo, sem carregamento. Na realidade, existe a diferença, né? E a bateria é um conjunto de pilhas, em que você, é, isso denominado comercialmente, mas cientificamente, elas são, tem a mesma, tem o mesmo, a mesma conotação. E esses materiais, eles têm mesmo produtos que são tóxicos? Sim, a toxidez vai pela concentração e a quantidade que é disponibilizado, ou para o meio ambiente ou para o ser humano, né? Se você causa um desequilíbrio, se você usa em grande quantidade, se tem abundância delas em algum determinado local, ela pode percolar pelo terreno, ou contaminação de água, né? Mas tudo está relacionado com a concentração e disponibilização desse material na natureza. Agora, Edmundo, a iniciativa dessa empresa, que dá um destino adequado para essas pilhas e baterias, é muito interessante. Agora, é frequente esse tipo de atitude em outras empresas, ou até mesmo dentro de casa? Não, ainda não. As pessoas não têm a noção dos danos que as pilhas e baterias podem provocar quando dispostas de forma inadequada no meio ambiente, né? Nós que trabalhamos com o descarte de resíduos, trabalhando com o gerenciamento e a disposição final disso, a gente percebe isso no dia a dia, né? Como o Elias bem falou, as pilhas e baterias, né, tiveram, assim, uma difusão imensa, principalmente a partir do uso dos aparelhos celulares, isso tem realmente mais ou menos uns 20 anos, começou a trazer mais preocupação para nós que trabalhamos com essa parte de disposição final. As pessoas realmente ainda não têm a orientação de como devem dispor isso de forma adequada. E o que diz a lei com relação a esse descarte? É, em 2010, no final de 2010, foi publicada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei nº 12.305, que fala especificamente da questão de resíduos perigosos e tem um capítulo bem à parte, que é a questão da logística reversa. Essa logística reversa trata justamente do retorno desses materiais, isso também tratando de pilhas e baterias, para a indústria, quando esses materiais se tornam resíduos inadequados e inservíveis. Mas o que a gente, então, tenta viabilizar hoje é que esse retorno possa acontecer. Então, é um exemplo que está sendo feito aqui em Brasília hoje em dia. Nós temos já um projeto funcionando desde outubro do ano passado, onde nós recebemos pilhas, baterias e resíduos eletrônicos também, o celular velho, que vem com a mesma bateria, computadores e tudo mais, que muitas vezes tem os mesmos componentes em sua fabricação, para poder viabilizar o retorno disso para a indústria. Bom, entendo. Agora, esses estabelecimentos, Elias, eles são obrigados a receber esse material de volta? Por lei, sim. Eles teriam que dar uma destinação adequada. E são resíduos muito ricos, que podem ser revertidos em bons dividendos, sabe? Tanto no caso do resíduo de computador, você tem alguns trechos na confecção das placas, que são a base de ouro. É mesmo? Eles são difíceis de você recuperar, mas desde que seja feito um bom trabalho, você consegue recuperar 100% daquilo, de todo o material que você tem. Agora, você conhece, Edmundo, algum programa de reciclagem, além do trabalho dessa empresa que a gente viu, algum programa de reciclagem que reutiliza o material da pilha, da bateria, desses equipamentos? Sim. Normalmente, as empresas vão justamente atrás desses metais nobres que fazem parte dos componentes das pilhas e baterias, né? A nossa preocupação vai em função, muitas vezes, dos elementos perigosos. Mas existem muitas empresas hoje interessadas no desmonte desse material eletrônico, tanto o material, o resto de informática e tudo mais, como aqueles que estão inseridos em pilhas e baterias. E quando a gente fala pilha e bateria, não são só as grandes, não. São essas de relógio que nós temos aqui e tal, que, como bem o Elis falou, algumas têm seus componentes ouro, outras têm platina. Então, são metais que têm muito valor de mercado ainda, que justifica, realmente, você investir nisso aí para poder fazer uma reutilização desse material. Agora, Elis, você acredita... A gente já falou com relação à conscientização das pessoas. Você acredita também que a conscientização tem que partir das empresas? Ou seja, os pontos para resgatar esse material, infelizmente, eles são muito escassos ainda? Olha, tem algumas empresas que têm uma bandeira verde, eles trabalham com recolhimento. O problema, a única coisa que eu vejo, a maior dificuldade, é você ter a empresa que vai fazer a destinação final do produto. Quando vocês recebem esse material tóxico, o que vocês fazem com ele? O que nós estamos tentando viabilizar é o fluxo desse material, justamente, de volta para a indústria. Nós não manuseamos o material de forma a desmontá-lo ou destruí-lo. A gente tenta ter o maior cuidado possível, justamente para que isso possa parar nas empresas que vão fazer o desmonte desse material de forma adequada e, aí, sim, encaminhar para a indústria. Mas vocês fazem a separação, porque, muitas vezes, as pessoas jogam isso no lixo de casa mesmo. Sim, o que nós estamos, hoje, fomentando é que haja uma separação disso. Nós estamos recebendo isso de forma separada. Então, por exemplo, as pessoas que dispõem em sua casa equipamentos eletrônicos antigos, e a gente, quando fala disso, são não apenas os computadores, mas até micro-ondas, que tem aí uma parafernália de eletrônico bem, é muito envolvida no equipamento, nós recebemos esse material, guardamos o material e, depois, repassamos às empresas que vão fazer o desmonte. Nós não fazemos nenhum tipo de operação para que utilize o material novamente, não, a gente já repassa para a empresa que possa fazer o desmonte. Empresa e cooperativa de catador também, que também tem interesse nisso aí. Como a gente vê, existe realmente um interesse de mercado, são materiais nobres ainda, desde o plástico que envolve aquela caixa do computador, até o material metálico que forma as placas ali mesmo, internas do equipamento, né? Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute a questão do descarte adequado de pilhas e baterias. Participam do programa o mestre em Química Ambiental pela Universidade Federal de Goiás, Elias Saba, e o engenheiro agrônomo, mestre em Engenharia Civil e chefe da Assessoria de Planejamento do SLU do Distrito Federal, Edmundo Gadelha. Antes do intervalo, a gente conheceu o trabalho de uma empresa que se dedica ao recolhimento e ao descarte adequado de pilhas e baterias. Agora vamos mostrar por que esse descarte inadequado pode prejudicar a saúde das pessoas. As pilhas e baterias, elas causam um risco, principalmente quando são manuseadas erroneamente ou quando são ingeridas, principalmente por crianças, crianças pequenas ou animais domésticos. Então, inicialmente, como são muito pequeninas hoje as pilhas e baterias, então criança pequena, às vezes, corre, tem o risco de ingerir ou então de colocar em orifícios, tipo nariz, ouvido. Então, se colocar no nariz, no ouvido, pode haver impactação e a criança tem uma sufocação. Então, é uma emergência, precisa ir para o hospital para que seja retirada via endoscópio. No caso da ingestão da pilha e da bateria, você vai acompanhar, fazer um raio-x de abdômen, acompanhar o trânsito intestinal até que essa pilha, essa bateria seja eliminada. Caso não seja dentro do período esperado de horas, acaba que você tem que partir para uma cirurgia mesmo, para poder retirar. Por quê? Porque essas substâncias, elas são formadas de metais pesados. mercúrio, casmo, níquel, em contato com a mucosa intestinal ou com a mucosa gástrica, caso ele impacte essa mucosa, pode ocorrer dissolução de algumas substâncias e, com isso, levar a um quadro de intoxicação, de lesão nessa mucosa. Agora, o fundamental é saber que você tem que ter cuidados quando manusear, principalmente, é uma pilha que já foi estragada, que foi aberta. Então, evitar não entrar em contato com essa substância, é pegar, envolver a mão, numa luva, num plástico, é fazer o descarte. Hoje nós temos, é correto, nós temos vários locais que você pode fazer o descarte, que você pode entregar essa pilha e essa bateria, para você não colocar a pilha e a bateria num lixo comum. Elias, a gente conversou aqui sobre as substâncias tóxicas contidas dentro de uma pilha ou de uma bateria. Existe algum meio de produzir esse material tecnologicamente viável com o mínimo de material tóxico possível? Existe alguns sais, ou alguns metais, que são menos prejudiciais à saúde. No caso, durante muito tempo se usou a bateria à base de cádimo, aquela bateria mais antiga e mais problemática. E o cádimo, por ser um metal muito tóxico ao nosso organismo, poderia causar grandes problemas de intoxicação, de formação de câncer e outros, desenvolvimento de câncer no ser humano. Hoje, se usa a bateria de lítio, que é uma bateria que dura, ela tem uma durabilidade melhor, ela tem um meio de manuseio mais facilitado para a gente, inclusive ela recarrega com mais facilidade, sem aquela antiga história que a bateria está viciada. Na realidade, a bateria não vicia, ela estraga. E aí, o lítio, ele tem assim, um poder de toxidez, mas não é tão grande igual o cádimo. Ainda é prejudicial, mas não tão prejudicial. Exato. Desde que, todos esses metais, eles são prejudiciais, desde que você, a concentração dele, passa de um determinado, seja uma concentração elevada, ela pode trazer algum prejuízo ao meio ambiente, à saúde, a um desequilíbrio. O organismo, o meio ambiente, ele tenta se adequar àquilo que a gente faz com ele. É verdade. E quando essas pilhas e baterias, todo esse material é jogado no meio ambiente, o que que provoca? Que dano isso pode provocar para o lençol freático? Principalmente os metais, eles, aqui no nosso caso, em Brasília, e em várias partes, no nosso terreno, o solo, o Brasil, ele tem uma diversidade, pela dimensão continental que ele tem, você tem solos de diversas formas. E especificamente, aqui no Distrito Federal, a gente tem um lato, o solo, um tipo arenito, que ele é pouco reativo. Ele é muito reativo para matéria orgânica e pouco reativo para sais. No caso de metais, sais de metais, eles têm um poder de percolação muito grande para dentro do nosso terreno e essa percolação, ela vai terminar no lençol, no aquífero, que está abaixo do Distrito Federal. E fora também, de todo o país. Agora, Edmundo, esse consumo realmente de celular, de computador, de tablet, provocou realmente um aumento muito grande no número de pilhas e baterias desse material todo descartável diariamente. Vocês têm ideia de valores, quanto que vocês recebem por mês, mais ou menos, de materiais inutilizados desse tipo? Olha, desde que nós implantamos aqui em Brasília, pelo Serviço de Limpeza Urbana, esse projeto para recolher pilhas, baterias e materiais eletrônicos, foi em outubro, nós já recolhemos mais de 3 toneladas de resíduo. Então, isso aí dá mais ou menos uma média de 1 tonelada, 1 tonelada e 200 mais ou menos ao mês. Um dos problemas que a gente vê sérios é que tem muita gente que guarda isso em casa. As pessoas realmente ficam até preocupadas em dispor disso no lixo e acabam guardando isso em quantidade. A gente já observou pessoas que nos ligam e tal, que tem um depósito cheio de 200, 300 pilhas. É muito comum o pessoal que nos procura para fazer a entrega desse material trazer as centenas em termos de quantidade de pilhas, baterias. Então, a nossa preocupação é que, como bem o Elias falou, houve uma evolução nas pilhas e baterias que hoje nós consumimos. São poucas hoje que realmente são fabricadas ainda com cádimo, mercúrio, que são metais extremamente danosos ao meio ambiente, mas que as pessoas que guardaram isso ainda tem muito disso em casa para dispor. E essa disposição acontece rotineiramente todos os dias. E ainda provoca muita poluição. Certo? Nós que temos lá, por exemplo, a prática de utilizar a matéria orgânica para produzir composto, o adubo do lixo, uma bateriazinha dessa misturada lá é capaz de contaminar todo o nosso material e a gente tem que descartar aquilo, não pode empregar. É mesmo? Se passar uma despercebida ali pelo resto... Ela vai depois sofrer um efeito de dispersão ali, o material que compõe aquela bateriazinha e vai contaminar aquele material que nós estamos ali tratando. não vai ter serventia nenhuma, não vamos ter que descartar aquilo por inteiro. Então, a nossa preocupação é isso, é essa quantidade ainda acumulada que as pessoas têm em casa. É muito comum, eu acho que eu, você, pelo menos me lembro do meu caso, eu devo ter uns dois celulares em casa guardados, que eu fico com medo de jogar fora, eu tenho aquele receio, com eles está a bateria. Então, isso é uma coisa comum ainda e depois que a gente realmente cansa daquilo, acaba dispondo aquilo no meio ambiente. e essas são as baterias antigas, as mais problemáticas, que bem o Elias falou aqui, vai percolar, vai poluir o lençol freático e o consumo disso, assim, paulatinamente, durante anos e anos e anos, dessa fonte d'água descontaminada, sem dúvida pode resultar num problema sério de saúde. Agora, Elias, por exemplo, essa questão que o Edmundo colocou da gente ficar guardando o celular em casa, é muito comum, todo mundo tem uns dois, três celulares velhos em casa, né? Se você ficar aí quatro, cinco anos sem utilizar aquele celular, existe uma decomposição do material? Se ele ficar em local muito úmido, em local inadequado, ele pode decompor. Essa, ele, se tiver, por exemplo, o mercúrio, ele evapora, né? E você recebe aquilo com a, você respira o mercúrio. se ele tiver no ambiente. Agora, esses outros metais, eles são mais estáveis. O cádmio, a prata, o paládio, o zinco, o manganês, eles não têm, assim, um poder de evaporação, não sei que seja exposto ao fogo. Edmundo, agora, a gente conversou sobre essa questão da devolução do material para o comerciante. Eu já vi casos em que as pessoas foram fazer essa devolução e essa devolução não foi aceita. O comerciante, muitas vezes, nem sabe do que se trata, porque, no entendimento dele, ele está recebendo lixo. Você acha que faltam políticas públicas para que haja um esclarecimento maior da população? Sim, não há dúvida disso. Não basta, simplesmente, assinar-se uma lei aí, se promulgar uma lei nova, que, automaticamente, as pessoas vão estar já com aquela ideia de que tem que fazer o que é certo, não é que fazer simplesmente o que é mais fácil. Os comerciantes, por lei, eles realmente deveriam receber isso. Mas eu sempre coloco, por exemplo, uma questão interessante. Você já imaginou você chegar lá na banca de jornal, onde você comprou aquelas pilhas para o seu filho lá do joguinho dele, olha, vir devolver as filhas usadas. Ele não vai ter a menor noção do que ele vai fazer. Ele vai colocar no lixo como você talvez fizesse em casa. Certo? Existe legislação já para isso, mas o que falta realmente é conscientização. Edmundo, as empresas que querem ajudar, qual o primeiro passo para ajudar na reciclagem de pilhas, baterias, de materiais eletroeletrônicos que foram inutilizados? É procurar o canal certo para poder dispor desse material sem ser colocado no meio ambiente. Não basta simplesmente você botar na rua e imaginar, daqui a pouco uma pessoa passa, leva isso aqui, como às vezes a gente faz com uma geladeira, um fogão, uma coisa desse tipo. Não. Esse tipo de equipamento, ele causa dano, então as pessoas devem se preocupar sim de como encaminhar isso ou para, no caso, o comerciante, porque a lei, como já diz, obriga, ou então realmente para uma empresa que possa fazer o desmonte do material e desmonte com segurança. Não basta simplesmente você quebrar aquela caixa ali de qualquer forma, porque, por exemplo, o filtro, o tubo de TV de uma televisão, ele é tóxico, ele é feito de substâncias tóxicas. Então, é importante que se faça com segurança. Pode procurar os órgãos de governo, certo? No caso aqui em Brasília, o serviço de limpeza urbana, nós damos essa orientação, recolhemos o material, inclusive, até na residência das pessoas se elas não têm a possibilidade de levar até os nossos pontos de entrega. Então, a ideia é essa, é procurar o caminho certo. Como eu disse, a lei existe, mas a responsabilidade parte de nós enquanto geradores. Elias, e aquelas pessoas que estão guardando aquele bolinho de pilha, como o Edmundo disse, qual o método correto, inclusive, de armazenar, de recolher, para que esse material seja entregue ao local correto? O ideal é você colocar, envolvê-lo com plástico e tirar do alcance de criança, de tirar do, porque, do local que você vai manusear muito, porque aqueles metais, eles são muito tóxicos. E quando você leva a mão, depois de um certo tempo, que ele começa a formar, aquela zinhavre, começa a formar aqueles sais em volta da bateria, aqueles sais, se você levá-lo à boca, no canto da unha, num local machucado, tem alguns metais que são letais, se você colocar em contato com o sangue. Então, a pessoa tem que tratar isso com carinho, colocar, envolver num saco plástico e, até o momento de entregar para o destino final, mantê-lo preservado para não causar dano aos familiares e até a si próprio. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. E o nosso programa fica por aqui, mas, semana que vem, temos um novo encontro em mais um meio ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música